É bom estarmos aqui nesta manhã para celebrar a Deus. E no lugar onde nós estamos para celebrar o Seu nome. Então nós temos a garantia que Ele se manifestará. E nós sabemos que Ele está aqui hoje para atingir as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Ele é um Deus de providenciar coisas grandes. E nós vivemos um tempo extraordinário. É um tempo em que nós podemos experimentar coisas grandiosas da parte do Senhor nosso Deus. É um tempo de grandes oportunidades. O mundo vive ao contrário. Fala de crise. Fala de dificuldades. Fala de problemas. Fala das grandes necessidades. Das necessidades grandes que o mundo há. Das necessidades económicas. Das necessidades económicas. Das necessidades morais. Das necessidades moral. Das necessidades que existem politicamente no ano. Das necessidades políticas. Mas nós na realidade podemos ver as coisas ao contrário. Mas nós, nós vejamos as coisas ao contrário. Nós vivemos num tempo de grandes oportunidades. É o tempo em que podemos manifestar a glória do Senhor. É o tempo em que podemos manifestar a glória do Senhor. Em que podemos levantar bem alto o nome do Senhor nosso Deus. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. E Ele tem uma resposta para o mundo dos nossos dias. E a coisa mais extraordinária. É que Deus pode usar a cada um de nós. Ele escolheu a cada um de nós. Para manifestar a sua glória. Para manifestar a sua glória. Ao mundo dos nossos dias. Em um mundo caído. É um mundo que está em escuridão. É um mundo que vive debaixo de trevas escuras. Mas nós nos levantamos. Para brilhar. Para resplandecer. Para levantar bem alto a luz do Senhor nosso Deus. E por isso nós estamos a declarar neste dia. Que os dias que nós vivemos. Que os dias que nós vivemos. São dias gloriosos. São dias gloriosos. E nesta manhã eu quero encorajar cada um dos irmãos. A abraçar no seu homem interior. Que é por nós por favor abraçar no nosso homem interior. A chamada de Deus. Para a sua vida. Para a sua vida. Deus escolheu-nos. Para nós sermos homens e mulheres. Porque nós somos homens e mulheres. Transportadores da bênção de Deus. Que transportamos a bênção de Deus. Para este mundo. Por este mundo. Eu gostava que nós abríssemos a nossa Bíblia. Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia. No Evangelho de Marcos. No Evangelho de São Marcos. Capítulo 14. Capítulo 14. Marcos 14. Este é um texto bem conhecido de todos nós. Jesus estava a preparar a última Páscoa. Vamos dizer assim. Jesus preparou a última Páscoa. E ele precisava de um lugar para celebrar a Páscoa. Ele cherchou um lugar onde celebrar a Páscoa. Então os discípulos chegaram até ele. E perguntaram-lhe onde é que eles iam celebrar a Páscoa. O discípulo veio para ele para perguntar onde celebrar a Páscoa. E no versículo 13 diz o seguinte. No versículo 13 diz. De modo que ele enviou dois dos discípulos dizendo-lhes. Ele enviou-lhes de seus discípulos e lhe disse. Ida à cidade. E um homem. Vou encontrar um homem. Que leva um cântaro de água. Portando um Cristo. Vos sairá ao encontro. E não portando um Cristo. Seguiu. Suivem-lhe. Um homem que leva um cântaro de água. E não portando um Cristo. Seguiu. Suivem-lhe. Então nós nesta manhã. Somos o homem que leva o cântaro de água. Nós somos esse homem que porta um Cristo. O problema dos nossos dias. É que a maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos. Passa o tempo a olhar para o homem que tem o cântaro de água. E ele passa todo o tempo a olhar para o homem que é o Cristo. A maioria dos cristãos passa o tempo a olhar para a pessoa que pode abençoar a sua vida. A pessoa que pode suprir as suas necessidades. A pessoa que pode suprir as suas necessidades. A pessoa que pode suprir e ajudar no seu tempo de dificuldade. Mas a chamada de Deus para nós. É que cada um de nós seja o homem que tem o cântaro de água na mão. É que nós sejamos as pessoas que suprem as necessidades dos outros. Nós fomos chamados. Para ser abençoadores. A Bíblia nos diz que Deus abençoou Abraão. Para que Abraão fosse uma bênção. E nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. E Deus ordenou a bênção sobre a nossa vida. Para nós sermos uma bênção. E quando nós olhamos para a história bíblica. E nós regardamos a história bíblica. Então nós vemos que em todas as situações. O nosso Deus é um Deus de provisão. E Ele usa homens. Ele utiliza o homem. Para suprir as necessidades. O próprio Jesus. Em determinadas ocasiões teve necessidades. Por exemplo. Quando Ele queria entrar em Jerusalém. Quando Ele queria entrar em Jerusalém. Ele tinha a necessidade de um meio de transporte. E Ele enviou discípulos a ir buscar um burrito que estava preso. Então Deus tinha preparado um animal. Para que Jesus pudesse montar aquele animal. Que ainda ninguém tinha montado. Que ainda não tinha montado por pessoa. Podemos dizer que era um carro zero quilômetro. E nós podemos pensar nisto. A bênção de Deus para as nossas vidas. É sempre uma novidade. Não é algo requentado. É algo novo. E nós somos os homens e as mulheres de Deus. Para trazer algo novo. Para aportar uma nova coisa. À vida das outras pessoas. Nós não temos que trazer algo requentado. Nós trazemos algo novo. Para aportar uma nova coisa. Para aqueles que estão em necessidade. É algo que recebemos de Deus. E as coisas de Deus são novas. Deus tem declarado. É isto que eu faço uma coisa nova. E para cada necessidade. É algo novo da parte de Deus. E Deus nos tem abençoado a nós. Para nós abençoarmos com coisas novas. Nós não temos que abençoar. Com as coisas do passado. Há algo fresco. No dia que se chama hoje. Por isso nós necessitamos no dia que se chama hoje. E ouvir de Deus. Para podermos abençoar. As pessoas de hoje. Suprindo as necessidades de hoje. Com a direção de Deus. Para o dia de hoje. As pessoas precisam. De experimentar hoje. Os milagres de hoje. Os milagres de ontem. Supriram as necessidades de ontem. Mas hoje. As pessoas precisam de algo fresco. Algo que alcança as suas vidas. Nós somos. Os homens de hoje. Que têm o cántaro de água na mão. E os homens que têm o cántaro de água. São os homens que são seguidos. Não andam à procura de quem tem o cántaro. Não andam à procura de quem tem o cántaro. Seja a pessoa que tem o cántaro. E como é que nós podemos ser essa pessoa. Nós somos essa pessoa. Quando nós cremos verdadeiramente na palavra de Deus. Deus nos tem dito na sua palavra. Que Ele já ordenou a bênção. Sobre as nossas vidas. E está escrito em Deuteronômio. Capítulo 28 e versículo 4. Que bendito é o fruto do nosso corpo. O nosso corpo é bendito. O nosso corpo é bençoado. O nosso corpo é benito. Deus abençoou o nosso corpo. Deus abençoou o nosso corpo. Tudo o que sai do nosso corpo é bençoado. O nosso corpo é benito. É interessante nós notarmos. Que Jesus cuspiu. Jesus acrachou. Jesus pôs as mãos sobre um cego. Ele a mis as mãos sobre um aveugle. E esse cego começou a ver. Esse aveugle a recorrer a minha vida. A sombra de Pedro. L'ombre de Pierre. Quando ele passava. Quando ele passava. As pessoas eram curadas. As pessoas eram curadas. As pessoas eram guéries. E as pessoas eram libertas dos demônios. As pessoas eram libertas dos demônios. Lenços do apóstolo Paulo. Os aventais do apóstolo Paulo. Os amigos que eles lisaiam. Eram levados dele. E as pessoas que eram possessas por demônios. Eram libertas. Pessoas enfermas. Eram curadas. Os doentes. Ficavam libertos da sua enfermidade. E isto quer dizer-nos. Que aquilo que sai do nosso corpo. É bençoado. Bendito é. O fruto do nosso corpo. Aquilo que sai do nosso corpo. Tem a bênção de Deus. De tal forma. Que abençoa a vida dos outros. E produz milagres. Na vida dos outros. Deus disse. Bendito é o fruto do teu corpo. Isto significa também. Que os nossos filhos. Eles são abençoados. Tudo que sai do nosso corpo. É de qualidade. Fica a saber isto. Os nossos filhos. Nosso filho. Não são apenas. Crianças que estão ali diante de nós. Eles são especiais. Eles são abençoados. Eles são a herança do Senhor. Eles têm qualidades excepcionais. Eles são pessoas especiais para Deus. Eles são especiais para nós. Eles são especiais para nós. Fica a saber uma coisa. Eles saíram de nós. Eles são campeões. Eles são herdeiros de Deus. Eles são generais. No reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Os nossos filhos foram-nos dados por Deus. Mas eles saíram do nosso corpo. Por isso eles são abençoados. Eles são chamados. Discípulos do Senhor. Nenhum só dos nossos filhos se perderá. Escute bem. Nenhum só dos nossos filhos se perderá. Porquê? Porque bendito é o fruto do nosso corpo. Creia nisto nesta manhã. Bendito é o fruto do nosso corpo. É abençoado. Porque Deus ordenou. A benção. A benedição. Sobre o nosso corpo. Sobre o nosso corpo. Isto inclui. A saúde no nosso corpo. Mesmo que algum médico. Mesmo que um médico. Tenha declarado. De acordo com o seu diagnóstico. Se nosso diagnóstico. Alguma doença no nosso corpo. Nós necessitamos crer naquilo que está escrito. Bendito é o fruto do nosso corpo. E a doença não pode permanecer num corpo abençoado. Num corpo abençoado. O nosso corpo é abençoado. E a benção do Senhor garante saúde. Garante vida. Garante energia. Garante poder. Garante a presença do próprio Deus. A presença do próprio Deus. E Deus é vida. Deus é saúde. Deus é energia. Uau! Aleluia! Bendito é o fruto do nosso corpo. Espere continuamente. Viver em saúde. Viver em boa saúde. Saiba uma coisa interessante. Saiba uma coisa interessante. Os nossos pensamentos. São fruto do nosso corpo. Nós temos capacidades divinas. Uma capacidade divina. Aquilo que nós pensamos. É abençoado por Deus. É benito por Deus. Na nossa escola. Na nossa escola. Os nossos colegas. Os nossos professores. Os nossos professores. Eles ficam admirados. E são surpresos. Com as ideias que nós temos. Com a capacidade que nós temos. Por isso é que nós somos os melhores. Na nossa escola. Na nossa turma. Na nossa classe. Os diplomas que nós recebemos. Na nossa escola. Na nossa escola. É que nós somos os melhores. É que nós somos os melhores. A cada ano. A cada ano. Nós somos chamados. Pelo diretor da escola. Como os melhores alunos. Como os melhores alunos. Como os alunos exemplares. Por quê? Porque bendito é o nosso corpo. Porque bendito é o nosso corpo. Porque bendito é o nosso corpo. É o nosso corpo. E pensei que nós temos. As capacidades que temos. São excepcionais. São excepcionais. Temos capacidades de retenção. Temos capacidades de expressão. De exprimir. E por isso nós somos os melhores. Nós somos os melhores. Nós estamos em cima e não em baixo. Nós somos ao-dessus e não em baixo. A cabeça e não em cabo. A cabeça e não em cabo. Porque os nossos pensamentos. Eles são benditos. No nosso trabalho. Nós temos capacidades de invenção. Nós temos capacidades. E temos faculdades mentais. Acima da média. Temos qualidade de excelência. Nós somos excelentes naquilo que nós fazemos. Por quê? Porque bendito é o fruto do nosso corpo. Os nossos chefes. Eles olham para nós. E eles veem a diferença. E estamos sempre na linha da promoção. Por causa da excepcionalidade. Que existe na nossa vida. Nós somos excepcionais. Nós somos excepcionais. Porque bendito é. O fruto do nosso corpo. O nosso casamento. É excepcional. O nosso casamento é excepcional. É excepcional. Nas nossas áreas emocionais. Nas nossas áreas espirituais. Nas nossas áreas sexuais. Nas nossas áreas de relacionamento. O nosso casamento é excepcional. Porque bendito é. O fruto do nosso ventre. O nosso corpo é renovado. Dia após dia. E por isso. O nosso casamento. Se torna a cada dia melhor. Porque Deus já abençoou. O fruto do nosso ventre. Ainda quando formos idosos. Continuaremos a ser viçosos. Continuaremos a ter boas relações sexuais. E eu falo nisto. Porque há muitas pessoas. Porque há muitas pessoas que pensam. Porque a medida que os anos passam. As coisas vão se perdendo. Mas fica a saber. Porque o nosso corpo é abençoado. A medida que os anos passam. As relações vão se aperfeiçoando. Tornam-se mais gostosas. Tornam-se mais viçosas. Tornam-se mais apaixonadas. Porque bendito é. O fruto do nosso ventre. Nós somos. Homens e mulheres. De cantar de água na mão. Porque Deus ordenou. A bênção sobre o nosso corpo. Meu amado. Saiba isto. Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Ele foi espesinhado. Ele foi amaldiçoado. Ele foi chicoteado. Ele sofreu. No seu corpo. Para que nós fôssemos abençoados. No nosso corpo. Bendito é. O fruto do nosso corpo. Aleluia. 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 Deus ordenou a bênção. Deus ordenou a bênção. Sobre o fruto do nosso corpo. Está declarado nas Escrituras. Que Deus ordenou a bênção. Deus ordenou a bênção. Sobre os nossos celeiros. Assim como ordenou a bênção. Como ele a abençoado. Sobre tudo onde nós colocamos a nossa mão. E ordenou a bênção sobre nós. Escute bem com ouvidos de ouvidos. Escute bem com ouvidos de ouvidos. Preste bem atenção. Sobre tudo onde nós colocamos a nossa mão. Deus ordenou a bênção. Deus ordenou a bênção. Isto faz de nós pessoas extraordinárias. Aonde quer que colocamos a nossa mão. Deus ordenou a bênção. Se nós colocamos a mão numa pessoa. Essa pessoa é abençoada. Se nós colocamos a mão numa coisa. Essa coisa é abençoada. Essa coisa é abençoada. Se nós colocamos a mão num negócio. Esse negócio é abençoado. Se nós colocamos a mão sobre uma pessoa doente. Essa pessoa é abençoada. Ela é curada. Ela é gueri. Se nós tocamos viola. Se nós tocamos a guitarra. Uau! Essa viola toca. De uma forma tão ungida. Tão poderosa. Tão puxante. Tão à medida que toca. Os espíritos imundos. Os espíritos impuros. Saem da vida. Daqueles que escutam. Porque há uma unção divina. Porque há bênção na nossa mão. Há o Espírito divino. Porque Deus ordenou. A bênção na nossa mão. E quem fala em viola. Fala em qualquer sorte de instrumento. Aonde a nossa mão toca. Há bênção de Deus. Se nós tocamos em uma criança. Se tocamos em uma criança. Ela é abençoada. Ela é abençoada. Se nós tocamos em qualquer coisa. Essa coisa é abençoada. Se nós tocamos em uma pessoa necessitada. O que é que há a bênção de necessidade. Essa pessoa tem a sua necessidade. E como se necessitou. Fica a saber. É um sache. Deus ordenou. Deus ordenou. Escuta bem. Deus ordenou. E nada pode alterar. E nada pode alterar. E nada pode alterar. A ordem de Deus. O que Deus ordenou. Deus disse. Deus a dit. Que la lumière soit. E houve luz. E houve luz. Deus disse. Haja águas. Que l'eau soit. Haja águas. Que les eaux soient. E houve águas. E houve águas. Deus disse. Deus a dit. Suja terra. Que la terra puisse surgir. E houve terra. La terra surgir. Deus disse. Deus a dit. Haja luminaires. Que l'eau. Seres estrelas. Les etoiles. E houve. E cela se t'accompli. Deus disse. Deus a dit. Haja separação entre as águas e a terra. Que la separação entre as águas e a terra. E houve separação entre as águas e a terra. Ou seja. O que Deus ordena. O que Deus ordena. O que Deus ordena. Acontece. Se t'accompli. Deus ordenou. Deus a ordem. Benção sobre as nossas mãos. Benção sobre os nossos mãos. Deus ordenou. Deus ordena. Benção sobre as nossas mãos. Olhe bem para as suas mãos. Regarde bem as mãos. Olhe bem para as suas mãos. Regarde bem as mãos. Declare sobre as suas mãos. Declare sobre as mãos. Deus ordenou. Deus ordena. Benção sobre vós. Benção sobre vós. Deus ordena. Deus ordena. Benção sobre vós. Benção sobre vós. E agora olhe bem para o seu corpo. Regarde bem para o seu corpo. E diga. Dime agora. Deus ordena. Deus ordena. Benção sobre ti. Benção sobre ti. Tu és abençoado. Tu és abençoado. Teu corpo abençoado. Bendito é. O fruto deste corpo. Diga uma vez mais. Bendito é. O fruto deste corpo. O fruto deste corpo. Amém. Jesus. Tocou no leproso. E o leproso ficou limpo. Ele a été purifiado. E é interessante nós sabermos disso. Debaixo da velha aliança. Na anciana aliança. Ninguém podia tocar numa coisa imunda. Quem quer que seja que tocasse numa coisa imunda. Se touchasse quelque chose que era impur. Ficava imundo. Devenia aussi impur lui-même. Mas agora nós vemos que Jesus tocou. No leproso. E em vez de Jesus ficar imundo. O leproso é que se for limpo. C'est leproso que a été purifié. Porquê? Porque bendito é o corpo de Jesus. Escute bem. Bendito é o corpo de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus. O que nós tocamos. Fica limpo. Fica abençoado. Não chama impuro. A qualquer coisa. Porque aquilo que nós tocamos. Fica limpo. Fica abençoado. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Jesus tocou em dois cegos e os olhos do cego foram limpos Jesus tocou no caixão de um jovem filho de uma viúva e quando Jesus tocou naquele caixão o jovem ressuscitou e ele começou a falar deixa-me declarar nesta manhã o que quer que seja que nós tocamos isso fica abençoado quando ele foi pregado na cruz quando crucificaram as suas mãos lá na cruz ele declarou benção sobre as nossas mãos nós somos abençoados porque ele atraiu a maldição sobre a sua vida para transportar a benção sobre a nossa vida as suas mãos foram perfuradas mas as nossas mãos são abençoadas mas as nossas mãos são abençoadas Deus declarou Deus ordenou benção sobre as nossas mãos benção sobre o nosso corpo por isso o que quer que seja que nós façamos é abençoado escute bem é abençoado é abençoado por isso nós somos homens e mulheres homens e fames com o canto de água na mão para que outros sigam e venham ao conhecimento e que venham a conhecer o Senhor Deus Todo-Poderoso deixe-me dizer uma coisa deixe-me dizer uma coisa deixe-me dizer uma coisa deixe-me dizer estou presto a concluir estou presto a concluir só mais uma hora seulement encore uma hora o problema de muitos cristãos no dia de hoje é que houve o homem A o homem B e o homem C houve o homem A o homem B ah este pregador diz isto aquele pregador diz aquilo o outro pregador diz mais aquilo e constrói a sua vida ao redor dos pregadores andam na sua vida atrás dos pregadores nesta manhã eu quero encorajar cada pessoa neste lugar cada pessoa que me ouve através da internet e através dos CDs a construir a sua vida baseado na palavra de Deus e a palavra de Deus garante que bendito é o fruto do nosso corpo e que Deus ordenou a benção sobretudo a obra das nossas mãos e sobretudo aquilo que a nossa mão toca e aquilo que está escrito é que a palavra de Deus é semente incorruptível semente incorruptível escute bem é uma semente incorruptível não há corrupção não pode ser desfeita não pode ser alterada é incorruptível é verdade e a verdade e a verdade liberta a verdade cura a verdade transforma a verdade exalta a verdade levanta aleluia 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 oh glória a Deus porque Ele nos deu a verdade e nós necessitamos e nós necessitamos viver dentro desta verdade de uma forma constante de uma forma perseverante de uma forma perseverante diariamente nós vivemos dentro desta verdade escute bem quando alguém dá um diagnóstico e vamos supor que é cancro o cancro não dá descanso o cancro não faz um intervalo de uma forma constante o cancro vai fazendo o seu papel para levar a pessoa à morte mas nesta manhã eu quero declarar que Deus nos deu um remédio que é muito mais poderoso do que o cancro Ele nos deu a sua palavra que é o poder de Deus para a transformação para a vida aleluia e este remédio é onde quer que entre transforma a morte em vida a doença em saúde a pobreza em riqueza a escassez em abundância a tristeza em gozo a indiferença ele transforma todas as coisas porque esta palavra é incorruptível ela é o poder de Deus o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e esta palavra diz que Deus abençoou o fruto do nosso corpo de nosso corpo aleluia 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 ela é viva ela é vivante e não morta e não morta ela é viva ela é vivante e não morta ela é não morta a palavra de Deus ela é viva ela é eficaz e é mais poderosa mais cortante mais eficaz que espada alguma de dois gumes de dois gumes de uma espada que corta de dois lados se fosse escrita nos dias de hoje nós poderíamos dizer que ela é mais eficaz que um raio laser que é o raio laser ela é poderosa ela é puissante ela é a palavra de Deus ela é a palavra de Deus sabe nos dias de hoje há muitos teólogos que tentam alterar as escrituras que tentam desfazer a veracidade das escrituras e às vezes fazem perguntas que têm rasteiras que têm rasteiras alguns teólogos que teologam que teologam fazem perguntas deste género de este género-lá a Bíblia a Bíblia ela é toda a verdade ela é é que a Bíblia é toda a verdade e muitas vezes e beaucoup de fois os cristãos os cristãos são rápidos a responder e são rápidos a responder a dizer que sim mas na realidade a Bíblia não é não é toda a verdade toda a verdade a Bíblia é toda inspirada mas não é toda a verdade toda a verdade ela é toda inspirada isto significa que ela é super de Deus tudo o que está escrito foi superado por Deus foi inspirada por Deus inspirada por Deus inspirada por Deus mas ela não é toda a verdade mas não é toda a verdade aqui estão escritas aqui estão escritas as mentiras do Diabo os mensonges do Diabo isso é mentira do Diabo e os mensonges do Diabo não é verdade não são não é verdade e as mentiras do Diabo não libertam ninguém não é de livre a personne são mentiras e há muitos teólogos nos dias de hoje que tentam enganar os cristãos para tentar desfazer as verdades das escrituras usando o sistema do Diabo satanás tentou usar o mesmo sistema com Jesus alguns dias antes Jesus estava a ser batizado nas águas e o céu se abriram e uma voz se ouviu do céu para dizer este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer logo mais Jesus estava no monte no monte da transfiguração e no meio de uma nuvem uma vez mais aquela voz disse este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer é o estúpido do Diabo ele é estúpido do Diabo escute bem o estúpido do Diabo quando chegou até Jesus quando ele é venu à Jesus depois do Espírito Santo ter levado Jesus até o deserto chegue até Jesus e diz se tu és o filho de Deus o filho de Deus Jesus precisava de alguma confirmação Jesus sabia quem era ele sabia quem ele era por isso Jesus respondeu está escrito está escrito está escrito está escrito a veracidade na palavra de Deus escute bem a veracidade na palavra de Deus e por isso Jesus declarou nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e a palavra que sai da boca de Deus essa é verdade essa liberta essa cura essa transforma essa restaura essa traz ressurreição e vida oh aleluia 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 glória a Deus glória a Deus essa é verdade que nós temos em nós foi Deus que disse bendito é o fruto do teu corpo essa não é mentira do diabo essa é a verdade de Deus essa é a verdade que garante que tudo que o nosso corpo toca é abençoado é abençoado é abençoado nesta manhã nós somos abençoados tudo o que tocamos é abençoado tudo o que tocamos é transformado em vida em saúde em bênção em plenitude em vitória em glória em glória amém 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 aleluia vamos louvar a Deus vamos louvar a Deus louva a Deus louva a Deus esse matin wow 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 aleluia 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 nós somos homens e mulheres com quem Deus pode contar para sairmos ao encontro daqueles que têm uma necessidade têm uma necessidade contam connosco quando chegarmos à cidade disse Jesus puxerá ao encontro um homem com um cântaro de água na mão seguiu será que nesta cidade será que nesta nação as pessoas podem ver em nós esse cântaro de água seja na sua casa na sua família na sua escola na sua universidade na sua rua na sua vizinhança no seu lugar de trabalho lá onde você trabalha nesta nação o homem de cantar de água na mão é nome com a cruz d'eau na mão a igreja está nesta nação para mostrar a diferença nós estamos nesta nação para abençoar para trazer a diferença e atrairmos a glória da glória de Deus o reino de Deus o reino de Deus a esta terra e quem crie e cêlue que croit diz comigo amém e podemos dizer adeus conta comigo Senhor e eu te agradeço porque bendito é car benito é o fruto do meu corpo e eu te agradeço porque tu já ordenaste a benção sobre toda a obra das minhas mãos e sobretudo aquilo que eu toco a isso que eu vou te touchar amém 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 e amém amém aleluia